Oi, 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 tudo bom? Tava fazendo faxina aqui em casa e eu encontrei alguns livros. Livros da Supernanny, livros de como educar filhos, livros... Vários livros sobre educação infantil. E isso tudo eu adquiri quando eu estava grávida da minha primeira filha e até antes de ter bebê. Porém, eu me dei conta que eu nunca li esses livros. Eu acho até que talvez eu tentei começar. Vocês já perceberam que muitas coisas que acontecem com a gente às vezes não estão nos livros? E a gente procura na internet, procura em livros também. Métodos para educar os filhos, métodos para fazerem eles dormirem a noite toda, métodos para como eles comerem bem, métodos de como serem educados, métodos, 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 métodos... Pra quê? Seu bebê nasce e você leva ele no pediatra, primeiros dias, aquela coisa que você não sabe nem como mexer no neném ainda. Não precisa nem ser o primeiro filho, mas enfim, em especial o primeiro filho. Você leva lá, bota no trocador, começa a tirar toda aquela roupa, porque assim, é impressionante. A gente tem que sair com os bebês empetecados, bonitinhos, porque você quer aproveitar todas as roupas lindas que ele ganhou, que você comprou. E justamente a roupa que você bota para levar no pediatra é a pior que tem para tirar. Às vezes nem é a pior é porque o neném está chorando muito. Seu bebê pode até ser calmo. Chegou na hora de trocá-la no pediatra, ele grita. Às vezes nem na hora de tirar, ele grita na hora que você tem que trocar ele de volta, botar roupa para escutar o que o pediatra tem para falar para você. E aí então bate aquele desespero de você se sentir uma mãe sem jeito para trocar o seu filho. Ele grita e você acha que o pediatra está te olhando e falando alguma coisa com o pensamento como essa mãe é desleixada. Quando a gente vira mãe, a gente experimenta o amor mais puro e verdadeiro que existe na face da terra. Que é o amor de uma mãe por um filho. Ele não se compara a um amor de amigo, a um amor de homem e mulher. Não se compara. Amor de filho é... nem vamos entrar em detalhes aqui porque é maior do que a gente possa explicar. Em troca desse amor lindo e maravilhoso, você tem que suportar toda a parte ruim da maternidade. Isso tudo para poder criar ele bem. Para ele ser uma pessoa do bem. Para ele ser uma pessoa boa. Mas a gente perde a liberdade. Pode falar que não. Ai, você tem que achar um tempo para você. Sim, a gente até acha um tempo para a gente, mas não é a mesma coisa. Então a gente perde a liberdade. A gente tem que aprender a engolir a personalidade dos nossos filhos. Que às vezes não sai como a gente esperava. Não é da maneira que a gente achava. Ele já nasce com a personalidade feita. Às vezes você tenta sair, fazer uma social com seu filho. Sair com uma amiga, com uma gente que tem filho, né? E aí seu filho dá piti. Tá brabo aquele dia. Não quer papo com ninguém. E às vezes você só quer conversar com a tua amiga ou com alguém que tá naquele local, naquela festinha. E você não consegue. Porque a criança chora o tempo todo. Corre o tempo todo. E às vezes dá vontade, assim, de levantar a bandeirinha branca, né? Pedir folga. E eu não tô falando aqui de ter que pedir ajuda do marido e tudo mais. Isso até pode ser com a ajuda do marido. A gente se sente às vezes um pouco sufocada. Daí você vai, dá uma volta num parque, vê aquelas mães brincando com os filhos. Linda e maravilhosamente. E você pensa, sou um monstro. Sou um monstro porque eu estou estressada. Estou reclamando dos meus filhos. E ela está ali, linda e maravilhosa, brincando com o filho dela. Dá vontade de pegar essas manchas, acolhá-la pelos braços e falar. Escuta aqui. Pode parar a sininha. Pode parar a sininha, tá? Pega essa criança aí. Que eu sei que tu tá podendo ser mãe que tu não queria estar aqui. Ou em algum momento do teu dia, ela vai te atrasanar. E você vai perder a paciência. Tem uma coisa que não falam nos livros. E se alguém já ensinou, se alguém falou isso, eu faltei nessa aula. Que é como brotar paciência. Ai, Jussara, você tá falando mal dos filhos no vídeo dela. Você tá falando... Antes que você venha me julgar, eu já estou me defendendo. Eu amo os meus filhos de paixão. Mas como eu falo, eu não vou ser hipócrita de falar que é mil maravilhas. Porque não é. Como é que uma mãe de três filhos vai ter sanidade mental? Não existe sanidade mental para uma mãe de três filhas. E ver, às vezes, essas mães com a maior paciência do mundo, muito mais paciência do que eu, às vezes, me faz sentir culpada. Porque eu tenho que ter paciência. Eu tenho que aguentar. Eu tenho que ser calma. A gente cria expectativa, quando tá grávida de um filho, que ele vai comer bem. Que ele vai dormir a noite toda. Que ele vai sair no tempo certo das fraldas. Que ele nunca vai me responder. Que ai, se me responder, dá uma na boca. Mas você não pode bater. Você cria expectativa que o seu filho não vai fazer birras. Você cria expectativa que o seu filho vai ser o melhor aluno da classe. Só que essas expectativas geram culpa. Porque nesse processo de educação, nesse processo... Eita! Porque nesse processo de educação dos nossos filhos, alguma coisa não vai sair como a gente planejou. E não é falta de incapacidade, não é falta de organização, não é falta de nada. É porque a pessoa nasceu assim mesmo. A nossa motivação é que a gente tem que ser a melhor mãe do mundo. Não pode ser menos que isso. Tem que ser a melhor. Eu tenho que ser melhor que você. Porque a hora que você vier falar comigo, eu tenho que ter um conselho milagroso pra você. Tem que chegar pra você e falar, não. Faça sim, que assim dá certo. Mas é como eu digo, pra mim deu. Às vezes pra você não vai dar. Por isso que eu vou falar pra vocês aqui agora com esse vídeo. Confie nos seus instintos. Esqueçam às vezes um pouco os livros. O que dizem essas coisas de... De impor que isso aqui é certo, que isso aqui é errado, que isso aqui é errado, que isso aqui é certo. Confia no teu coração. Para de achar que as outras mães são melhores que você. Porque eu tenho a certeza absoluta que você só tá tentando fazer o melhor. Pode ser que tenham mães que vão julgar. Esse meu vídeo vão dizer que eu sou uma mãe talvez desnaturada, que fico pra internet pra reclamar dos filhos. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu quero dizer que você passa as mesmas coisas que eu passo. A diferença é que muitas conseguem disfarçar muito bem esse perrengue que é criar filho. Muitas omitem. Muitas mentem. Então, quando você falar com uma mãe que for tudo mil e uma maravilhas, desconfia. Porque com toda certeza ela é mais uma que carrega uma culpa aqui ó. Nas costas. E não quer admitir. Vamos fazer o nosso melhor com o que a gente pode e como a gente pode. Dando muito amor e carinho. E tentando ter paciência e compreensão. Esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de se inscrever aqui no canal no YouTube. Tem um sininho lá que você aperta lá agora. Que você recebe as atualizações dos meus vídeos aqui no canal. Beleza? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.